A população se preocupa ou sente vitórias é o que norteia a vida de um deputado, mas aqui eu quero, eu pedi essa parte para elogiar o deputado Laerte agora na fala dele, porque ele é um líder do governo, mas ele é um líder que antes de ser líder do governo, ele é um deputado consciente, uma pessoa que já mexeu com orçamento, sendo prefeito por oito anos, ele sabe também que transporte escolar, a gente faz orçamento para o ano todo, não pode truncar, não pode ter essa paralisação, como também esse negócio do transporte escolar dos 6%. Eu fico feliz que ele é um líder, não é cego, não é surdo, mas não esqueceu da base dele antes de ser líder do governo. Ele é um deputado atuante, um deputado que nos orgulha e eu gostaria que ele fosse meu líder, o líder nesta casa, porque ele representa todos nós mesmos, um líder consciente, estou falando isso, deputado Laerte, porque eu sei que muitas vezes a gente tem que tomar posição, nem sempre é a mais fácil, mas com certeza é a mais honrosa, por isso eu quero me congratular com vossa excelência, deputado Jesuíno, e com o deputado Laerte, me fortalece muito, está em meio de voz.